Mais da metade da rede pública estadual, que hoje conta com 3.600 escolas, já foi reformada. A gente está falando de um dos maiores investimentos em educação do nosso estado, quase 18 bilhões de reais. Enfim, são uma série de ações importantes que merecem ser divulgadas e que a população tenha conhecimento. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Eu vou interromper porque já começou o plenário e vai com você então, Fernanda. Obrigada, Ricardo. É isso mesmo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Assembleia Fiscaliza, porque acaba de ter início aqui no plenário a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pelo deputado Charles Santos. Vamos acompanhar. Pelos 20 anos de sua fundação. Presidência da deputada Andréia de Jesus. Às 10 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem as deputadas Andréia de Jesus e Beatriz Serqueira e o deputado Mauro Tramonte. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata das duas reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa a excelentíssima senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora pública-geral do Estado. Os excelentíssimos senhores defensores públicos, Ailton Rodrigues Magalhães, coordenador da Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos, coletivos e socioambientais. Promotor de Justiça, Francisco Ângelo Silva de Assis, coordenador das Promotorias de Justiça e da Defesa dos Direitos Humanos. E Fernando Campelo Martileto, diretor-presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais. E a excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, registra a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeos, fazem uso da palavra a presidente, autora do requerimento que deu origem a essa senilidade, e após entrega de placa, a senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Ato contínuo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, e após apresentação artística, agradece a presença de todos, e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião. convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, 28, às 14 horas, iniciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputada Ana Paula. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade, para nas funções, primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem 203, barra 2022. Encaminhado o veto 35, barra 2022. Veto total da proposição de lei 25, 133 de 2022, que altera a lei 14, 184 de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Mensagem 204, barra 2022. Encaminho o veto número 36, barra 2022. Veto total da proposição da lei 25.144 de 2022, que acrescenta dispositivos à lei 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19 causada por coronavírus. Mensagem número 205, barra 2002. Encaminhando o projeto de lei número 3.815, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Mensagem número 206, barra 2022. Encaminhando o projeto de lei 3.814, de 2022, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Mensagem número 207, barra 2022. Encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Roberto Andrade. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o nobre deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, deputado Bruno Engler. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Passamos, então, a palavra ao nobre deputado Bruno Engler para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde para o senhor, para todos que estão aqui nos acompanhando e que acompanham também pela TV Assembleia. Senhor presidente, ocupo essa tribuna para falar sobre o que aconteceu recentemente no município de Itajubá, onde terroristas do novo cangaço tomaram a cidade, trouxeram pânico à população para conseguirem fazer um assalto a uma agência bancária. Uma das pessoas envolvidas nessa operação criminosa foi presa. E aí veio um juiz que não achou nada mais brilhante que determinar a soltura desse marginal. Graças a Deus, a justiça acatou um recurso e manteve ele preso. Mas é impossível não se indignar com a postura desse magistrado de passar a mão na cabeça desse marginal. Infelizmente, parece que algumas pessoas no nosso país trabalham ativamente para favorecer o crime, querem que o crime compense. Quando eu vejo uma decisão como aquela, eu tenho cada vez mais certeza que a polícia tem que atirar para matar mesmo, porque a única maneira de se livrar dessas pragas é as mandando para o colo do capeta. Eu tenho certeza que nenhum dos marginais de Varginha vai voltar a infernizar ninguém. E não tem nenhum juiz lacrador que consegue botar ele de volta na rua, porque já não estão mais aqui. Então, parabéns àqueles que reverteram essa decisão hipócrita e canalha e espero que a justiça chegue para todos os outros demônios envolvidos nessa operação, seja na forma de algema ou seja na forma de bala. Senhor presidente, por fim, quero aqui fazer uma cobrança da tribuna dessa casa ao nosso governador. Cobrança que eu já fiz em vídeo ontem. Foi sancionada a lei federal que estabelece como serviços essenciais os combustíveis, as telecomunicações, o transporte e a energia elétrica. E os serviços essenciais não podem ter o ICMS maior do que a alíquota geral do Estado, que aqui no nosso Estado é 18%. Hoje, o ICMS da gasolina está em 31%. O ICMS da energia elétrica está em 30% e o ICMS das telecomunicações está em 27%. Todos acima da alíquota geral de 18%. Lei não é opcional. A lei está aí para ser cumprida. O governo de Minas tem que adequar o ICMS à nova lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Estado de São Paulo já fez. Por que Minas Gerais não pode? O ICMS da gasolina tem que baixar de 31% para 18%. Das telecomunicações tem que baixar de 27% para 18%. E da energia elétrica tem que baixar de 30% para 18%. Não é opção, é obrigação. E essa Casa que tem o dever de fiscalizar o governo do Estado, tem o dever de cobrar do senhor governador que cumpra o que a lei determina, porque o povo mineiro não aguenta mais pagar esse ICMS absurdo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 74 e o inciso primeiro do artigo 79 do Regimento Interno decide, artigo 1º, fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia até o término do mandato da atual mesa da Assembleia nos termos do inciso primeiro do parágrafo terceiro e do parágrafo quarto do artigo 115-A do Regimento Interno. Artigo 2º, esta decisão entra em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões, sala de reuniões da mesa da Assembleia, a data de hoje? 28 de junho de 2022. Decisão da mesa, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 74 e o inciso primeiro do artigo 79 do Regimento Interno decide, artigo 1º, fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária pró-Ferrovias Mineiras até o término do mandato da atual mesa da Assembleia nos termos do inciso primeiro do parágrafo terceiro do artigo e do parágrafo quarto do artigo 115-A do Regimento Interno. Artigo 2º, esta decisão entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões da mesa da Assembleia, 28 de junho de 2022. Decisão da mesa, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 74 e o inciso 1 do artigo 79 do Regimento Interno decide, artigo 1º, fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária das Energias Remováveis e dos Recursos Hídricos até o término do mandato da atual mesa da Assembleia nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 115-A do Regimento Interno. Artigo 2º, esta decisão entrevigou na data de sua publicação, sala de reuniões da mesa da Assembleia, 28 de junho de 2022. Decisão da mesa, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 74, o inciso 1 do artigo 79 do Regimento Interno decide, artigo 1º, fica prorrogado o prazo de funcionamento da Comissão Extraordinária das Privatizações até o término do mandato da atual mesa da Assembleia nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 115-A do Regimento Interno. Artigo 2º, esta decisão entra em vigor na data de sua publicação, sala de reuniões da mesa da Assembleia, 28 de junho de 2022. Comissão Especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 76-2020 do deputado João Magalhães e outros que altera o artigo 160-A da Constituição do Estado e da outras providências. Pelo bloco Minas são muitas, efetivo, deputado Lucas Soares, suplente, deputado Sábio Souza Cruz, efetivo, deputado Tito Torres e deputado João Magalhães, suplente, deputado Charles Santos, deputado Mauro Tramonte. Pelo bloco Democracia e Luta, efetivo, deputado Ulisses Gomes, suplente, deputado Marquinhos Lemos, pelo Partido Liberal, PL, efetivo, deputado Gustavo Santana, suplente, deputado Coronel Henrique, designo às comissões. Comunicado da Presidência, a Presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.320 a 11.322, 11.324, 11.415, 11.416, 2022, da Comissão de Segurança Pública, 11.331, 11.333, 11.337, 11.341 a 11.343, 11.345, 11.347, 11.350, 2022, da Comissão de Direitos Humanos, de Direitos da Mulher, perdão, 11.353 a 11.359, 11.362, 11.364, 11.365, 11.367, 11.369, de 2022, da Comissão de Administração Pública, 11.372, 11.376 a 11.379, 11.381, 11.382, 11.384, 11.385, de 2022, da Comissão de Transporte, 11.386, 2022, da Comissão de Cultura, 11.394 a 11.397, 11.399 a 11.406, 11.418, 11.420, 11.422 a 11.431, e 11.433 a 11.435, 2022, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações, as comunicações permanentes, as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões, Comissão de Defesa do Consumidor, reunião extraordinária de 15 de junho de 2022, Comissões de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Direitos Humanos, da Pessoa com Deficiência, reuniões extraordinárias de 21 de junho de 2022, Comissões do Trabalho e de Cultura, reuniões extraordinárias de 22 de junho de 2022, e Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 23 de junho de 2022, ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente, requerimento ordinário, número 1266, 2022, do deputado Betão e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o artista Vander Lee pelos serviços prestados à cultura e à arte em Minas Gerais. Requerimento ordinário, número 1275, 2022, da deputada Ana Paula Siqueira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o dia do quadrileiro junino, celebrado na capital mineira no dia 1º de junho. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. Requerimento ordinário, número 1276, 2022, deputado Ulisses Gomes, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 3694, 2022, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno. Solicitamos aos deputados e deputadas que acessem a plataforma do Cileges, porque neste momento nós vamos entrar no processo de votação. parecer de redação final do projeto de lei complementar número 83 de 2022 do Tribunal de Contas. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação ou aparecer. Está em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 83 de 2022. É um projeto de lei do Tribunal de Contas do Estado. Ele trata da organização e do funcionamento da Procuradoria Junídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O parecer de redação final é votado antes que o projeto de lei seja enviado para a sanção do governador Romeu Zema. votaram sim 14 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto do projeto de lei número 3732 de 2022 dos deputados Bartô e Cleitinho Azevedo em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o parecer em votação Agora em votação aqui no plenário da Assembleia o parecer de redação final do projeto de lei 3732 de 2022 esse projeto é dos deputados Bartô e Cleitinho Azevedo ele altera uma lei de 2002 que trata da adoção aqui no estado do pregão como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns na prática a ideia é vetar a aquisição de bens de luxo aqui no estado de Minas Gerais Votaram sim 20 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer requerimento ordinário número 1112 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira em que solicita seja o projeto de lei 94 2019 distribuído a comissão de direitos humanos para aparecer para encaminhar o nobre deputado Sargento Rodrigues não havendo outros deputados a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o requerimento em votação em votação neste momento um requerimento da deputada Beatriz Serqueira neste requerimento a parlamentar solicita que o projeto de lei número 94 de 2019 seja distribuído à comissão de direitos humanos para obter parecer votaram sim doze senhoras senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o requerimento questão de ordem o deputado Bartô uma palavra presidente muito obrigado pela palavra aqui subo no plenário para poder falar a respeito da viagem que eu fiz ontem a Itajubá e Pousa Alegre pois bem todos nós acompanhamos aí com muita revolta tudo o que aconteceu na quarta-feira passada de quarta para quinta aquela ação terrorista feita em Itajubá que deixaram todos os cidadãos ali aterrorizados uma grande violência na cidade e com isso fiz questão aproveitei como foi de quarta para quinta quinta estava tendo votação aqui sexta-feira e sábado e domingo com muitos compromissos segunda-feira teve uma reunião desmarcada consegui ir na segunda-feira ontem a Itajubá para poder dar uma moral para a tropa e dar todo o apoio que ela necessita e colocar a Assembleia à disposição deles não só a tropa mas também ao comando então tivemos reunidos com o comandante-geral da 17ª região que toma conta toda ali daquelas regiões ali bem como outros quatro comandantes comandante do batalhão de São Lourenço comandante do batalhão de Itajubá comandante do batalhão de Pousa Alegre enfim de outras cidades ali também e conversando ali com eles entendendo a situação entendendo o tão danosa é aquela ação o quanto articulado é o grupo eles costumam atacar ali o sul de Minas justamente porque eles vêm de São Paulo porque aqui em Minas eles não duram nem uma semana e com isso mostrando como que tem pessoas ali que são focadas em um tipo de ação outras de conseguir armamento outras de dar informação e por aí vai que é realmente um grande grupo organizado focado em gerar um grande dano e receio e medo na população enfim ali a gente entendeu um pouco mais mas fizemos questão também de ir em Itajubá e ver o que aconteceu de fato chegamos primeiro a visita nossa foi ao batalhão o 46º que sofreu os ataques diretamente então com isso eles explicaram ali como que foi feito colocaram um carro colocaram e tiraram fogo em dois carros um no meio da rua e o outro tampando a saída dos policiais e não satisfeitos com isso começaram a atirar a irmo tiros de fuzil para quem não conhece o tiro de fuzil é muito mais alto que um tiro de revólver assusta colocou toda a região ali amedrontada e foram cerca de 200 tiros só em direção ao quartel justamente para não deixar com que os policiais se articulassem e entrassem em seus carros e pegassem seus coletes suas armas para poder ir em direção com isso outro grupo já estava domando a caixa o banco que estava com um leilão de penhores lá bem insignificante por isso que atraiu os bandidos por isso que os bandidos foram lá e ali simplesmente ficaram vários grupos um em cada esquina defendendo as esquinas atirando a ermo o tempo inteiro outros grupos passando pela cidade atirando a ermo apenas para aterrorizar de fato é uma situação que coloca todos os cidadãos em extremo medo balas perdidas voando nos prédios ao redor de fuzil que não é brincadeira que corta aço igual papel então enfim foi uma ação de grande 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 temor grande trauma as pessoas de Itajubá ficaram muito sentidas com a questão toda mas aí até aí os policiais foram corar bravamente atrás deles evitaram o confronto dentro da cidade conseguiram fazer o cerco inclusive os próprios meliantes lá os terroristas não conseguiram executar o seu plano 100% porque o cerco já estava se fechando em volta da cidade eles tiveram que sair rápido deixando materiais para trás deixando de entrar em outros cofres que eles estavam preparando os explosivos inclusive explosivos de grande potencial destruiu a agência bancária lá na parte de trás que a gente vê que realmente são pessoas que não deveriam estar no meio de nós isso que é verdade então enfim mas a questão que mais me chocou em tudo isso e o que me fez de fato ir lá pessoalmente na segunda-feira foi o grande repúdio e revolta com a sentença dada por um juiz federal falando que um olheiro que faz parte da quadrilha não apresenta periculosidade ele não fez nada nem armado ele estava ele só deu informações peraí gente peraí com qual condição o juiz faz uma afirmação dessa não tem antecedente criminal não estava armado só deu informações só informações para aterrorizar uma cidade inteira para colocar terroristas em condições superiores de estratégia em cima dos nossos policiais atingindo quatro policiais nossos colocando em risco a vida deles atirando a ermo acertando prédios para tudo contelado porque a ideia deles é exatamente aterrorizar para que os policiais não tenham nem condições de falar assim não o poderio deles está muito grande nós nem vamos chegar perto porque pontos 50 para derrubar avião então enfim eu quero saber aonde que um juiz desse está com a cabeça de liberar um olheiro que de cara a gente já vê que é formação de quadrilha e concorre com os mesmos crimes que foram aplicados ali mas aí libera um olheiro com qual finalidade a gente não pode prender inocente beleza não é inocente não é terrorista faz parte da quadrilha é menor precurisidade menor precurisidade aonde ele favoreceu uma quadrilha aterrorizada uma cidade inteira será que o senhor juiz agora eu falo para o senhor será que o senhor não tem consciência será que o senhor não consegue compreender o tanto que essa decisão sua afeta a moral da tropa será que o senhor não tem consciência que um marginal desse com acesso a informações o que ele pode fazer estando livre enquanto está sendo investigado cadê os criminosos pô é de brincadeira então o que eu faço para o senhor aqui é um convite para que o senhor vá lá pessoalmente que veja as marcas de tiro em tudo quanto é lugar na cidade toda que veja a agressividade do que esse pessoal e converse com os familiares dos policiais porque tinha mulher de policial segurando o policial em casa pedindo pelo amor de Deus não vai não vai e mesmo assim o policial deixa sua mulher em casa deixa sua família em casa para colocar em risco a vida dele por causa de nós tanto eu quanto você senhor juiz eu penso que encerre deputado então assim já vou encerrar presidente então aqui fica o pedido para que o senhor vá pessoalmente olhar nos olhos dos homens que enfrentaram com terror isso daí olhar como que ficou as viaturas da polícia ver nos olhos policiais a humanidade atrás deles e saber que eles sim sentem quando o senhor solta um marginal desse coloca em risco toda a sociedade então por favor põe a mão na consciência tome uma atitude realmente de ir lá pessoalmente conversar com o pessoal até mesmo para poder lastrear melhor suas sentenças porque este erro atinge muita gente e graças a Deus foi corrigido parabéns ao Ministério Público Federal parabéns a todo todos envolvidos que pressionaram e bateram na teca que estava errada essa soltura e parabéns para o juiz que reveu essa sentença obrigado presidente desculpe a extensão obrigado deputado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 29 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos agora são 2 horas e 43 minutos